Ok, meus queridos, estamos aqui, estamos bem. Pessoal, como é que eu vou falar? Ó, tem roleta. Mewtwo Origins, só que olha o preço. 3.000, mano. Tá 300 o giro aqui, 3.000, 10 vezes. Se eu não me engano, tem que fazer 200 pontos pra poder ganhar ele. Quer ver? Vem aqui e fala. Aqui? Acho que é aqui. Se eu não me engano, tem que fazer 200 pontos. É aqui, ó. 200 pontos. Olha lá. Durante o evento, você gasta 300 diamantes para participar. Quando você alcançar 200 pontos, você tem a sorte garantida. Aí, reseta e começa de novo. Eu acho, eu acho que um giro... Não, não me lembro. Eu já fiz isso aqui algumas vezes, mas eu não me lembro. Se eu não me engano, um giro é um ponto. E 10 vezes aqui vai ser 10 pontos. Então, a gente precisaria... Nossa, mano, é muita coisa, vai. Alguém já tinha feito essa conta aí. Parece que sai caríssimo. Porque 3.000, duas vezes vai dar 6, 3, 9. E aí só vai ter... Nossa, vai ser muito caro. Não vou nem fazer a conta. Vai sair caro. Vai sair caro. Esse é a roleta. Podia vir... Tá por ele? Podia. Não veio. Mas, colocar uns outros aqui um pouco diferente. Se fôssemos assim, considerar. Cadê? Não é aqui. Aqui não. Eu tô clicando em tudo pra me ver se tem alguma coisa diferente, tá, pessoal? Mas eu tava ligado que não tem. Esses eventos aqui sempre tem, mano. Sempre se repete. Eu não sei se alguém compra isso, mas... Sempre tem. Aqui, ó. Vai começar aqui, ó. Opa, tem mais coisinha pra me trocar, hein. Ó, então hoje eu já troquei 9 tintezinhos. 138. Mais pra baixo que não tem é o básico, né? O que a gente sempre teve. Aí, ó. Fragmento do Hashram. Do Sharnas. Cara, eu nunca fiz o Sharnas, né? E da Giratina eu já tô com 16 fraldas. Isso eu só peguei login diário mesmo. Eu não troquei, não. Ok. Aqui é o evento de look lá que a gente já veio, né? Já viu? Então, tá de boa. Ah, aqui, ó. Chegou, ó. Tem o Red Wing e ro-ro. Aquele ro-ro pulgadaço. Fada e... Fada e fogo. Como que tá as fraquezas? Fraco a terra. Rock. E água. Existe a Lutador, de Inseto, Fogo, Grama, Gelo, Dark e Ferry. Imune a Dragão. Lógico que não. Então, os Mewtwo Dragão vai acertar ele, né? Charge Enter... Ó, ele então, ele invoca... Aquela... Aquele mesmo terreno que o Graudo. É bom pra cobrir, aí, cara. É bom pra cobrir a baleia, né? Porque ele não precisa virar a Mega, então ele já entra cobrindo. Isso é bom. Mais alguma coisa? ADD, oponentes... Firetip, Increases 25%, Artestip, Reduz 50%. Ah, tá. Então, com esse negócio, ele não... Então, fica imune a ataque de água. Só reduz o dano que ele vai receber, tá? Tem essa diferença aí. Ataque 70, esse ataque 171. S1026, Speed 20. Mas eu peguei o primeiro, né? Vamos pegar o último. Esse é o último. Esse é o último. Nossa, agora sim. Ataque 195, S1026, 150, Speed 115, PDF 130. E o item? Aumenta o ataque do tipo fogo em 30%. Ferris da Meiji também. Sum, Ferris, incrível, 15%. Como assim, que terreno que é esse? Ah, tá. Ah, tá. Durante o... Tá, então ele ganha meio que um... Tipo, um buffzinho que no sol ele passa a ganhar mais dano que o tipo fada. Ah, ele tem update, ó. Proponente, protect, fire, cars, mobiles. Ó, 50%. Quer dizer que se o cara estiver usando protect, ele vai causar um dano e o razão. Ah, bugou de novo, mano. Eu não acredito não, mãe. Ah, não. Pelo menos é só ali. Mano, eu quero ver o que ele ganha com 3 estrelas. Ah, tá aqui, ó. 3 roundfiles, 7 add, enemies field. Será que causa burning? E é isso? Ah, eu não vou traduzir isso, não. Eu não vou usar esse pokémon. Eu só tô analisando mesmo o que que teve. Ó, tem a evoluçãozinha dele. Tem o item dele. Cara, ele é caro, a evolução também. Ele custa 200, a evolução custa 150. Eu tenho que comprar duas. Então vai sair trezentão. Cara, isso. Nossa, a skill dele custa 100. Muito cara também. A outra também custa 100. As duas é cara pra caramba. Ok, né? Vamos lá, né? Pra gente mesmo. Esse aqui tá falando de drop os itens. Ok, normal. Aqui também normal. Aí, agora começa, ó. Tem o látios. Esse eu não tenho. Tem levitate, né? Cara, o ruim é que só tem mega evolução, né? Se ele tivesse a conversão liberada. Mas eu acho que ele não tá vendendo a conversão, não. O que que a conversão ganha? Tira um pouquinho o ataque. Ó, o S-Attack, a death e a... A DFS, DFS e a speech dele tá boa. Na forma conversão, né? Agora, na forma normal não é tão bom assim, não. Aí, ó. 130 ali e tal. É meio zoado. Qual era aqui mesmo, mano? Aqui, ó. Conversão. E tem uma aura aqui ainda. Olha, ADD. Ingresses. O ataque, a gente, esse ataque, 20%. 5 turnos. 5 turnos, ele não recebe ataque do tipo Grouch. Mas ele já não leva, já não leva porque ele é levitate. Ah, entendi. Ele não vai ser mais levitate. Mas ele fica 5 turnos sem poder levar ataque do tipo terra. Interessante, mas por que que eles tiraram a fraque... Tiraram o negócio do levitate dele, mano? Isso era bom demais pra ele. Ele não tá agando fraqueza. É, eu não sei, não. O que que ele tentou fazer, mas... Fizeram. Esse é o Latios. Tá, a Mega dele... Ele é baratinho, ó. Custa 19, a Mega dele custa 25. Mas por que duas? Ah, tá. Vai ser 50 pra... Pra formar. Provavelmente. Vai por ser que eu ataca assinatura. Tem essa menininha. Tem esse Entei. Cara, esse Entei pra mim é um dos Pokémon mais feio que eu já vi, mano. Olha que... Olha que doideira. Esquisito, né? Isso aqui que se passou na cabeça dos caras, não. Ah, tem até Zekron. Parece Zekron. Aí, ó. Apareceu. Não, aqui já é Black Killing, né? Frozen Voltage. Pronto de oponente. Skilt tipo Ice Core, em vez, 30%. Legal. E nem a Mega, né? Nossa, ele tem conversão também. Deus me livre. Ah, não fica tão roubadão. Achei que ficava pior. Ok. Vamos ver mais embaixo. Pois que é... Esse aqui eu já tenho algumas. Bolt Strike. Tal. Tá, ok. Vamos ver o... Então, eu já tenho esse aqui, ó. Pra mim faltam só as evoluções. Até que aqui tá fácil. O problema meu vai ser esse aqui, ó. Que é a conversão. Conversa 24 desse aí, hein? Aí eu já não tenho, não. Ó, o item também eu não tenho. Vou ter que farmar. Já vai ser very bad. E esse ataque aqui eu também não tenho. E ele é... Não, o ataque é barato. Ó, o meu tio aqui. É... Elétrico e ataca ground. Caraca, tá vindo muito agora, né? Tipo, eles aumentaram... Normalmente é B, é A, B e C, né? Então, agora tá vindo muito Pokémon cada. Aí ainda tem a Naganadel aqui embaixo ainda. Cara, eu achei que ia ter muito usando... Muita gente usando a Naganadel quando ela lançou. Porque a Poipoli quando lançou foi uma febre, mano. Mas... Aparentemente o povo não é tão ligado nela. Se não, vira e mexe eu pego uma no PVP, mas... Não tanto. E ela é muito roubada, né? Se você conseguir dar um Dragon Dance nela E não tiver nenhum Pokémon lá pra te parar Tipo, um Rupa, alguma coisa Se você já ganha um jogo com ela, é muito fácil. Ela é muito roubada. Aí, ó. Quando mata, ela ganha mais um de ataque ainda. Muito roubada, mano. A Naganadel... Roubada. Ó, eu não vi esse Shambar lá pra baixo. Peraí. Acho que eu vi tudo, né? Ah, bem. Agora é o Sanky... Ah, essa baleia de metal aqui eu acho muito zoada, mano. Sem noção. Não, e tanto que ela é roubada. Aqui eu vou mostrar os atributos só pra vocês verem. Por que eu fico bolado quando enfrento ela? Ela tem... Eu deve ter... Será que ela tem conversão? Não, conversão não tem, não. Ó lá. 90, 125, 200... 120 Speed, né? E aqui tá os ataques. Aí a habilidade dela aqui é tipo a mesma da Raikaspa, né? Pra diminuir a fraqueza dela de elétrico, essas paradas. E aqui tem os ataques. Mano, olha o tanto que esse ataque é forte. Esse... Ai, Bors... Bors... Ainda tem ataque mínimo, ó. No mínimo ele causa 80 de dano, no máximo 140. Se tiver com HP Full, causa mais. É esse ataque aqui que os caras usam em mim que arranca um absurdo, mano. E isso aqui? Nada de interessante. Aeroblast. Ah, esse não é nada não. Cara, o mais bombado é esse aqui, ó. Revoluções. O item especial. Ataques. Ignora. Nossa, olha aí. Ele ignora a light screen, a roda vel. Por isso que dá muito dano esse negócio, mano. Cara, eu nem sei quantas vezes já já vi essa princesa de ânsia aqui, ó. Muito repetida ela. Raikasa. Ó, pra quem tá querendo Raikasa, pessoal. Raikasa, conversão. O item especial. Os ataques especiais. Só esse aqui que eu não tenho. Eu não sei se eu compro. Pra ter. Da Martano, né. Uma outra da crítico, né, mano. Duda Cruel. É isso? Acabou? Vai, acabou. Então é isso, meus queridos. O vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha, se inscreva no canal. Comenta embaixo. Se você achou, eu vou ver vocês no meu vídeo. E tchau.